Tá bom todo, tá igual o frango da Guaraves Tá igual o frango da Guaraves, tá bom todo, já está pronto pra tocar triângulo Tá melhor Mas tá bom todo, seu Luiz O senhor por onde estava? Eu não encontrei o senhor mais O senhor tava onde? Foi, mas tá bom todo Tá bom todo É, e o senhor tava onde, como eu tinha lhe visto? Domingo eu fui Foi, deu bom Foi bom E ela, ela, domingo vai, você não vai amanhã Quem é ela? Sim Canta muito? Canta E o senhor gosta do forrozinho dela, né? Porra, porra, gosto do forrozinho dela E é? Aí, aí, aí tem Lombazú e quem mais? Lombazú e... Mano velho Mano velho E a senhora é a cantora? Sim Damião É bom, é bom? E onde vai cantar Damião é zabumbeiro forte? Zabumbeiro é Damião É Por que o senhor não largou esse cigarro, homem? É porque... Vou acender pra ela ver lá Vai acender pra ela ver? É Largue esse cigarro Eita Acendei pra ela ver lá Tocou fogo aí, ó Ela vê lá? É Olha o trago aí Grande, seloito, imbaoba Diga assim, um abraço pros pilõezinhos Diga assim, um abraço pros pilõezinhos Diga assim, um abraço para os pilõezinhos Um abraço pros pilõezinhos Pra se une pra... O barulho dela pra... Pra tudo Direto de Timbaúba De Timbaúba É Bidu